Você já viu um pedaço da Lua? Eu vou mostrar pra vocês hoje não só um pedaço da Lua, um pedaço de Marte, tá? Meteorito lunar, meteorito marciano e vários outros meteoritos aqui, alguns meteoritos da minha coleção. Eu selecionei hoje aqui alguns interessantes pra mostrar pra vocês. Meteoritos com histórias incríveis e tudo isso vocês vão ver já já. Antes de mais nada, não esquece, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo, né? Em primeiro lugar, o que são meteoritos? Meteoritos são pedaços de rocha espacial ali que tava pairando lá no espaço, né? E de repente encontraram com o nosso planeta Terra, queimaram na atmosfera e caíram aqui na forma de meteorito, tá? Todos os meteoritos que vocês vão ver aqui hoje, todos eles, eles geraram bolas de fogo no céu, então foram grandes meteoros, né? Que popularmente chamam de estrela cadente. Então todos eles geraram bolas de fogo nos céus aí, alguns tiveram a queda observada, né? Essa bola de fogo foi observada, outros não, e todos eles, né, foram enviados pra laboratório, então todos os meteoritos que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje, todos eles são confirmados com origem extraterrestre, tá? Inclusive o pedaço da lua, o pedaço de Marte, vou mostrar tudinho pra vocês, tá certo? Então vamos lá, então. Em primeiro lugar, como vai ter alguns meteoritos aqui que eu vou manipular, tá? Eu vou colocar a luva aqui, porque uma das regras, né, uma das coisas assim, a se evitar ao máximo, é você não... manusear um meteorito. Por que, Richard? Porque a nossa mão, é, né, ela tem suor, sempre tem umidade, então isso pode acabar zoando mesmo o meteorito, né? Com o tempo, aquele suor que você tem ali na mão, mesmo que seja um suor mínimo, ele vai acabar, dependendo do meteorito principalmente, deixando ele mais oxidado, né? Pode gerar ali pontos de ferrugem e tudo mais, então o melhor possível é sempre evitar qualquer tipo de umidade no meteorito, e as nossas mãos, elas têm muita umidade. Então como eu vou manipular alguns aqui, eu já vou deixar a luva prontinha. Vamos lá, então. O primeiro meteorito que eu vou mostrar... Qual que é, Richard, o primeiro meteorito? Vou mostrar o meteorito Tatawin. Como vocês estão vendo, eu vou pegar ele aqui, ó. Ele é um dos meteoritos favoritos que eu tenho aqui. E qual que é a história desse meteorito, né? Ele teve a queda observada, ou seja, esse meteorito, ele gerou uma bola de fogo aí nos céus. Claro que esse é um fragmento do meteorito, são vários fragmentos que tem aí, né, espalhados pelo mundo. Esse é um deles. Ele caiu na Tunísia em 1931. Como eu disse, a queda foi observada e é do tipo acondrito-diogenito. O que significa um meteorito acondrito-diogenito? Acondrito quer dizer um meteorito que não tem côndulos, ou seja, ele foi diferenciado. Porque as rochas espaciais, quando elas não pertencem a um objeto muito grande, elas têm côndulos. Pequenos... Como se fossem pequenas bolinhas ali, né, né? Se você olhar principalmente com um microscópio, você percebe várias bolinhas ali que mostram que ele não foi diferenciado. Já quando ele faz parte, né, quando essa rocha, ela fez parte de um objeto maior, como um grande asteroide, ou um planeta, ou uma lua, ela sofre uma diferenciação. Ou seja, tudo que é mais leve acaba ficando na parte de cima, como o nosso planeta Terra, né, e lá no interior começa a atrair, né, tudo que é mais pesado, como metais, por exemplo. Então, quando um meteorito, ele é condrito, quer dizer que ele não foi diferenciado, ele não pertenceu a nada. Ou seja, são fragmentos que sobraram da formação do Sistema Solar. Já os meteoritos acondritos, eles têm, né, essa diferenciação, porque não tem côndulos, automaticamente eles pertenceram a um grande objeto. Esse, no caso, né, por ser do tipo diogenito, ele pertence à família HED, que a gente chama, né, H-E-D, que são os hauarditos, os eucritos e os diogenitos. Esse é um diogenito, então, automaticamente, a gente sabe que, de acordo com os especialistas, com os cientistas, esse meteorito, ele provavelmente pertenceu ao asteroide Vesta, o asteroide 4 Vesta, que é um dos maiores asteroides que a gente tem conhecimento aqui do nosso Sistema Solar. Inclusive, em algumas épocas do ano, a gente consegue observar o asteroide Vesta aí no céu, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês um outro meteorito muito interessante aqui. Dá uma focadinha aqui, Cris, pra mostrar aqui, ó. Esse é o meteorito Seacolt-Alien, tá? Esse meteorito aqui, ele também tem uma história muito interessante. Ele também teve a queda observada, assim como o Tata Wynne, que eu mostrei pra vocês agora. A queda observada dele foi na Rússia, em 1947, tá? E ele é um meteorito do tipo metálico. Ele já é bem diferente do Tata Wynne, tá? Ele também pertenceu a um objeto maior, talvez um protoplaneta, porque aqui ele foi completamente diferenciado, né? Como vocês podem perceber, sem côndulos, sem nada. Tudo bem que a gente não vê os côndulos muitas vezes, né? É com microscópio, que a gente tem certeza disso, mas é um meteorito do tipo metálico. Ou seja, ele é praticamente composto de ferro e níquel, tá? E essa queda, ela foi observada em 1947, lá na Rússia. Agora eu vou mostrar pra vocês um meteorito muito interessante, um dos meteoritos mais conhecidos, que caiu aqui na América do Sul, na Argentina, chamado Campo del Cielo, tá? Esse meteorito é um dos meteoritos mais conhecidos pelos colecionadores. Essa queda, ela aconteceu de 4 a 6 mil anos atrás, ou seja, entre 2 mil e 4 mil antes de Cristo. E aqui a gente tem aqui alguns meteoritos Campo del Cielo pra mostrar pra vocês. Como vou mostrar agora, aqui a gente tem duas peças bem interessantes do Campo del Cielo, tá? É um meteorito muito, muito bonito, tá? Esse aqui, eu ganhei de um amigo meu, o Andy, inclusive. Esses dois eu ganhei dele como presente. Olha que top, hein? A grande maioria dos meteoritos Campo del Cielo, eles foram encontrados em 1576, mas tem vários grupos do meteorito Campo del Cielo, todos eles pertencem à mesma queda, né? Ou seja, imagina, foi um grande asteroide que explodiu aí na atmosfera, aqui na Argentina, aqui pertinho da gente, né? E que depois, com o passar dos anos, eles foram sendo encontrados, enviados para o laboratório e confirmados, né? Como origem extraterrestre. Todos eles são, claro, do mesmo objeto, então são objetos metálicos, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó. Muito, muito interessante. E como eu disse, né? Esse, principalmente, né? Por ser metálico, a gente sempre usa luvas para manusear eles, tá? Inclusive, falando em meteoritos Campo del Cielo, aqui eu tenho alguns que eu vou colocar disponível lá na loja, lojagaleriadometeorito.com Não sei se você vai conseguir focar aqui, querido. Alguns fragmentos do Campo del Cielo que vão estar lá na loja, lojagaleriadometeorito.com, tá? Vou devolver aqui. Agora, eu vou mostrar para vocês um meteorito que, além de ter um tempo já aí, né? Um meteorito muito importante, muito buscado por colecionadores, ele tem uma história incrível por trás dele, né? É um meteorito chamado Agudal ou Imutil, tá? E é isso que eu vou mostrar para vocês agora aqui, ó. Esse é o meteorito Agudal, tá? Meteorito Imutil ou Agudal, tá? Essa queda aconteceu aconteceu no Marrocos há muito tempo atrás, mas ele foi encontrado no ano de 2000. Ele é um meteorito metálico também e ele tem uma história muito interessante. Por quê? Porque o nome dele oficial é Agudal, mas também conhecido como Imutil, porque Imutil é uma vila que existe lá no Marrocos, tá? E existe um ritual, né? Um festival que eles fazem que ele se chama Betrojal Festival ou The Sok Amur Agud Nogemi É um nome bem complicado de ser pronunciado, tá? Mas é basicamente um festival que acontece uma vez por ano que eles fazem casamentos, tá? Então ali tem vários vilarejos, né? E eles vão... Eles fazem uma vez por ano esse festival para fazer esses casamentos ali entre as pessoas ali daquela vila. Uma cultura muito interessante, muito diferente, tá? E existe uma história de que em uma vez nesse festival existia um casal ali que eles ficaram completamente apaixonados. Uma coisa meio que Romeu e Julieta. Só que eles foram proibidos, né? De se casarem nesse ritual. Eles não podiam se casar porque eles eram de povos ali diferentes, né? De vilas diferentes. Então eles não poderiam se casar. E eles ficaram devastados com essa ideia, né? Porque eles iam ter que casar com outras pessoas. Sendo que eles estavam completamente apaixonados. E aí eles subiram ali numa montanha e choraram, 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 de acordo com essa história aí. Eles choraram tanto que formaram dois grandes lagos em formato de lágrima. Os dois lagos, né? Tem esse formato de lágrima. Esses lagos se chamam Easley e Teasley, tá? E ficou essa cultura, né? De que os lagos foram formados pelas lágrimas desses dois apaixonados. Hoje, de acordo com a ciência, né? O que a gente sabe, pesquisando, é que, na verdade, ele teve uma grande queda de um asteroide, né? Ele, na explosão, ele se dividiu em duas partes. Uma parte tinha cerca de 50 metros de diâmetro e a outra parte tinha cerca de 70 metros de diâmetro. E aí eles caíram ali um do lado do outro formando esses dois lagos em forma de gota, né? São, a princípio, seriam duas crateras que, posteriormente, acho que pela água que tinha ali no fundo, acabou formando esses dois lagos, né? Então, hoje a gente sabe que foi a queda desse asteroide, né? Desse... Que produziu, né? Que foi o meteorito Agudal, ou Imitil. E aqui tá um pedacinho dele aqui, né? Do meteorito Imitil, que originou, né? Toda essa história incrível desses dois apaixonados. Que provavelmente existiu, né? Essa história. Só que, claro, a gente sabe que essas duas crateras em forma de gota que produziram esse lago, né? Formaram esse lago. Hoje a gente sabe que não foram pelas lágrimas dos apaixonados. Mas, muito interessante essa história também. Agora eu vou mostrar pra vocês um meteorito muito, muito famoso que muita gente aqui com certeza observou isso, né? Ficou sabendo aí nos noticiários e tudo mais que é o Chelyabinsk, o tão famoso Chelyabinsk, né? Aquele asteroide que explodiu na Rússia. Ele tinha cerca de 20 metros de diâmetro. Explodiu na Rússia, gerou vários fragmentos, né? E deixou mais de 1.500 pessoas feridas em 15 de fevereiro de 2013. Eu vou mostrar pra vocês agora um fragmento que é um dos favoritos aqui que eu tenho na minha coleção. Um fragmento do meteorito de Chelyabinsk. Olha que interessante. Aqui, como vocês estão vendo, né? Tem aqui o lago onde ele foi encontrado. Aqui, inclusive, tem aqui também uma... Isso é um magneto, um imãzinho, né? Pra colocar na geladeira. Aqui foi o rastro que ele deixou no céu antes de cair, né? E aqui a gente tem, né? O rastro que ele deixou, ó. Depois ele foi encontrado, depois de alguns dias, a parte maior dele, né? Aqui nesse lago Chebarkul, que fica lá em Chelyabinsk, na Sibéria. Olha que interessante esse meteorito, tá? Como eu disse, 15 de fevereiro de 2013 na Rússia, quando era 9 horas e 22 minutos pelo horário local, né? Bem no comecinho do dia ali, 3h22 pelo horário internacional, teve essa queda aqui e um pedacinho aqui do Chebarkul que eu tenho aqui na minha coleção. Muito, muito interessante. Esse meteorito, ele é especial pra mim porque quando aconteceu a queda, né, do Chebarkul lá na Rússia, eu já tinha o site Galeria do Meteorito, não tinha o canal ainda Galeria do Meteorito, mas foi uma das coisas ali que eu peguei desde o início, fiz toda, acompanhei, né, toda a história dessa queda, desse meteorito e tudo mais. Então, depois de algum tempo, quando eu finalmente consegui um fragmento desse Chebarkul pra minha coleção, eu fiquei, imagina, super, super feliz, né? Outra coisa interessante também é que o meteorito Chebarkul ele tem um temperismo muito, muito baixo. Praticamente não existe temperismo por ser uma queda recente, né? Uma das mais recentes que a gente tem conhecimento. Os meteoritos, eles levam uma nota ali de weathering, né, que é W, sempre tem de 0 a 5, ou seja, 0 com 0 de temperismo e 5, que é um meteorito já completamente alterado, né, pelo clima aqui, seja pela umidade, pelos ventos e tudo mais, pela chuva, né? Então, esse ele tem um weathering, ou seja, um temperismo 0, ou seja, ele é basicamente da mesma forma, né, como ele tava ali no espaço, então a composição dele não foi nadinha alterada. Agora a gente chegou na parte que vocês devem estar aguardando muito, né, talvez a mais interessante aí do vídeo, onde eu vou mostrar aqui um pedacinho de Marte, um pedacinho da Lua pra vocês. Em primeiro lugar, vamos pra Marte, tá? Esse é um fragmento, ué, Richard, mas tão pequenininho assim, tem um maior que eu já vou mostrar pra vocês. esses são dois pequenos fragmentos de Marte, tá? Richard, que meteorito é esse? É o Northwest Africa 6963, tá? Ele foi encontrado lá em Marrocos em 2011 e é do tipo Xergotito, ou seja, é uma rocha ígnea basáltica, basicamente, tá? Por que que chama Xergotito? Em homenagem ao Xergoti, né, que foi um meteorito marciano encontrado na Índia em 1865, tá? E eu tenho um outro pedaço dele aqui também bem maior, ó, como vocês podem ver. Olha isso, pessoal. E agora eu vou fazer uma coisa aqui que eu não costumo fazer, né, mas eu vou mostrar pra vocês ele. Eu vou abrir essa caixinha aqui agora. Vamos abrir aqui pra pegar esse meteorito. Todo cuidado é pouco pra ele não pular daqui, né? Uau, vamos lá. E esse é um pequeno pedaço de Marte, como vocês estão vendo aqui. Richard, mas como que ele veio parar aqui, né? Como que esse pedacinho de Marte veio parar aqui na Terra? Impactos acontecem o tempo inteiro com todos os objetos do Sistema Solar, isso é normal. Então, dependendo do impacto, dependendo da colisão, uma parte desse objeto, né, uma parte de Marte, por exemplo, ou da Lua, ou de outros objetos como grandes asteroides, como Vesta, né, acaba sendo arremessada pro espaço e acaba, porventura, algumas vindo parar aqui na Terra. Depois que a gente encontra esses meteoritos, eles são analisados em laboratório e bate a composição exatamente com Marte, no caso desse, por exemplo. Então a gente sabe que é um meteorito marciano, ou seja, um pedacinho de Marte que veio parar aqui na Terra depois de alguma grande colisão. Talvez isso ficou viajando aí por milhões e milhões de anos no espaço até dar a sorte pra gente, muita sorte, né, de ter vindo parar aqui na Terra. Então mostra aqui mais um pouquinho, Cris, esse pedacinho de Marte aqui. Olha que incrível, pessoal. Muito, muito legal. Um pedacinho de Marte pra vocês. Vamos colocar ele de volta aqui na caixinha dele. Prontinho. pra ele ficar o mínimo de tempo possível pegando a umidade aqui do ambiente, né? Agora, chegou também um dos momentos mais esperados. Dá só uma, antes de eu mostrar o pedacinho da Lua, Cris, dá uma mostradinha aqui em alguns meteoritos. Esses são meteoritos condritos, tá? Ou seja, são muito, muito antigos. Fazem parte do início do sistema solar. São os restos da formação do sistema solar. Mostra eles bem de pertinho aqui. Esse, ele também é muito, muito interessante. Olha como ele tem um brilho incrível, né? Esse é um fragmento já bem grandinho, tá? É um fragmento bem interessante mesmo, né? Como vocês estão vendo aqui. Esse, ele tem quase 4 gramas. É o Northwest Africa 10584. Foi encontrado também lá no deserto da África, no noroeste da África. Olha que incrível essa peça. E agora, finalmente, a gente vai mostrar aí um pedacinho da lua pra vocês muito, muito incrível, tá? Essa é uma peça relativamente nova que eu tenho aqui na minha coleção e eu vou disponibilizar uma parte dela lá na loja Galeria do Meteorito. Depois, quem quiser, quem se interessar, o link da loja eu deixo aqui ou na descrição do vídeo ou no comentário fixado aqui embaixo, tá bom? Vamos lá então pro pedacinho da lua. Em primeiro lugar, eu quero mostrar o primeiro da lua que eu tive foi esse aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu guardo ele até hoje, né? É um fragmento bem pequenininho mesmo. Mas, agora, a gente tem uma peça muito maior do que essa que é essa que eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha isso, pessoal. Olha que coisa incrível. Esse é, de fato, um pedacinho da lua que veio parar aqui na Terra e tá aqui nas minhas mãos agora. Esse meteorito é o Northwest Africa 11273, tá? Ele foi encontrado no noroeste da África em 2017, tá? Ele é um chamado Feldspethic Breccia, ou seja, ele é basicamente composto por sódio, cálcio, potássio, bário, tá? E breccia porque ele é uma parte dessa rocha principal, tá? É uma parte quebrada, digamos assim, dessa rocha principal. E agora eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês ele, tá? Vamos abrir esta caixinha com muito cuidado. Se puder aproximar um pouquinho mais, Cris? Vamos abrir essa caixinha aqui. Olha isso, pessoal. Olha que incrível esse fragmento lunar aqui. Vamos virar aqui. É uma fatia, né? Como vocês estão vendo da lua. Morro de medo de cair uma poeirinha aqui. Esse jamais eu encostaria com as minhas próprias mãos, tá? Então tá aí, ó. Esse é um pedaço da lua de verdade. Isso é muito incrível. A experiência de você poder segurar um pedacinho da lua. Tudo bem que eu não tô encostando com as minhas mãos, mas eu tô aqui, né? Tendo essa experiência é muito, muito incrível, tá? Uma parte desse meteorito eu vou deixar disponível na loja da lojagaleriadometeorito.com e também vai ter em breve aí vários fragmentos da lua pra você também ter um pedacinho da lua pra chamar de seu, tá? Agora, vamos devolver isso aqui porque é muito precioso pra ficar aqui pegando umidade do ar. Vamos devolver aqui pra caixinha. Na verdade, eu precisava de uma caixa maior pra ele, né? já mal tá cabendo aqui pra fechar Prontinho tá aqui voltou pra caixinha dele E agora só pra vocês terem uma base de como que eu faço a pesagem aqui dos meteoritos como que eu manipulo eles dá uma focadinha aqui, Cris, pra gente pra mostrar aqui essa balança de precisão aqui, né? Vamos ligar ela vamos ligar ela aqui, ó deixa eu virar aqui pra você pegar legal se eu quiser por exemplo esse epa cuidado se eu quiser esse meteorito aqui, por exemplo pra colocar ele separar, né? eu coloco aqui, ó eu peso ele eu vejo que ele tem 0,848 grama quase 0,85 grama, tá? e aí ele vai pra uma caixinha especial e pode ser seu inclusive em breve vai ter vários fragmentos aqui dos meteoritos Campo del Cielo lá na nossa loja tá bom? E se vocês gostaram do vídeo de ver aí pedaços da lua de Marte e tudo mais não esquece deixa o like aqui embaixo se inscreve no nosso canal e ativa o sininho aí pra receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo, né? Segue a gente nas redes sociais Twitter, Facebook Instagram todos os links eu deixo aqui, tá? no comentário fixado aqui embaixo ou na descrição um vídeo também que eu sugiro pra vocês o vídeo onde eu falo sobre os telescópios se você se interessa por telescópios quer saber mais sobre telescópios como observar o que a gente pode ver com cada tipo de telescópio eu vou deixar no cardzinho aí em cima tudo sobre os telescópios mostro inclusive o telescópio que eu tenho tá bom? E vejo vocês no próximo vídeo tá certo? De olho nas rochas espaciais que estão caindo aqui na Terra e até a próxima fui, tchau, tchau